Nos vídeos anteriores falei sobre campos eletrostáticos, potencial elétrico e energia potencial elétrica de uma carga. Agora vamos ver o que acontece quando uma carga com uma certa energia potencial elétrica tem a oportunidade de se movimentar. Vão ver que é bastante interessante porque vão aprender como funciona uma grande parte do mundo moderno. Vamos imaginar que temos aqui uma fonte de potencial elétrico. Estou a pensar como vou desenhá-la, como vou desenhar, vou usar o amarelo. Ora, isto é a minha fonte de potencial elétrico, normalmente designada por pilha. Isto é o terminal positivo e isto é o terminal negativo. É outro assunto para ser tratado num outro vídeo e no futuro vou mesmo fazer um vídeo onde explicarei como funciona uma pilha. Independentemente da corrente que, bom, não vou usar o termo corrente porque ainda não o expliquei. Então, independentemente da quantidade de cargas elétricas que se desloca de um dos terminais da pilha para o outro terminal, a diferença de potencial mantém-se constante na pilha, de alguma forma que não interessa especificar agora. O que vos pode parecer um pouco contraintuitivo, porque quando aprendemos sobre condensadores, e vamos aprender ainda mais sobre condensadores quando falarmos de circuitos elétricos, ora, o que aprendemos sobre condensadores foi que se nos livrássemos de alguma carga num dos lados, o potencial elétrico ao longo do condensador iria diminuir. Mas uma pilha é como um instrumento mágico. Penso que foi inventada por volta e por isso é que temos a unidade de volta para potencial elétrico. Pilha é, então, um instrumento mágico onde, mesmo que um dos lados perca carga para o outro lado, a diferença de potencial entre os dois lados da pilha mantém-se constante. Isto é magia da pilha. Vamos, então, assumir que temos um destes instrumentos mágicos. E vocês, provavelmente, até têm um na vossa calculadora ou no telemóvel. E vamos ver o que acontece quando permitimos que a carga se desloque de um lado da pilha para o outro. Vamos considerar que temos um condutor ultra-eficiente, um condutor perfeito. Normalmente é desenhado mais a direito do que eu estou conseguindo desenhar agora. E garanto-vos, não estive a beber nada antes de fazer este vídeo. O que acabei de fazer aqui? No processo de ligar o terminal positivo da pilha ao terminal negativo, estou também a mostrar-vos a notação esquemática usada pelos engenheiros eletrotécnicos, pelos eletricistas, etc. Então, o que é isto? Bom, estas linhas são fios. Não há razão nenhuma para ter desenhado estes cantos em ângulos retos. Só o fiz para o desenho ficar mais direitinho. E é assumido que este fio é um condutor ideal, que as cargas podem deslocar-se livremente, sem qualquer impedimento. Isto aqui, esta linha em zig-zag, é denominada resistência, e é algo que vai criar um impedimento ao deslocamento das cargas. Vai fazer com que as cargas não se movimentem à sua velocidade máxima possível. E depois, claro, quando saem da resistência, as cargas vão atravessar novamente o condutor perfeito, que é o fio. Agora, qual vai ser o sentido do movimento das cargas? Penso que já mencionei isto anteriormente, mas num circuito elétrico, as cargas que se movimentam são os eletrões. Os eletrões são aquelas partículas minúsculas que andam muito depressa à volta do núcleo de um átomo. E são os eletrões que contêm também uma certa propriedade de fluidez que lhes permite que se desloquem por um condutor. Por isso, o sentido real do movimento dos eletrões, o sentido do movimento dos eletrões é do terminal negativo para o terminal positivo. Mas as pessoas que criaram os esquemas dos circuitos elétricos, os engenheiros eletrotécnicos pioneiros, não sei bem quem foi, decidiram dizer que... Bom, penso que isto vos pode confundir. Ora, como estava a dizer, decidiram dizer que a corrente se desloca do terminal positivo para o terminal negativo. Por isso, o sentido da corrente é normalmente dado neste sentido. E a corrente é representada por I. Então, o que é corrente? A corrente é... Esperem. Antes de vos dizer o que é corrente, lembrem-se. Apesar de as pessoas dizerem que a corrente é do terminal positivo para o terminal negativo, e a maior parte dos livros diz isso, se estudarem engenharia eletrotécnica vão ouvir isso várias vezes, o movimento real dos eletrões ocorre do terminal negativo para o terminal positivo. Não são os protões pesados e os núcleos que se estão a deslocar neste sentido. Quando comparamos o tamanho de um protão com um eletrão, vemos como esta ideia é absurda. Na realidade, são os eletrões, estas partículas muito pequenas e muito rápidas, que se deslocam pelos fios condutores do terminal negativo neste sentido. Podem quase imaginar este sentido da corrente como o sentido do movimento da falta de eletrões das suas lacunas. Mas não quero confundir-vos mais com isto. Lembrem-se, este sentido da corrente é apenas uma convenção. O sentido real é o sentido contrário ao da convenção. Agora, o que é esta resistência? O que faz esta resistência no circuito? Bom, quando a corrente se desloca, vou tentar que a minha explicação seja o mais próximo possível da realidade para conseguir imaginar o que se passa. Imaginem, então, os eletrões a deslocarem-se, estes eletrões minúsculos a atravessarem este fio. E assumimos que este fio é tão espetacular que os eletrões nunca chocam com os átomos do fio nem nada. Mas, quando chegam a esta resistência, os eletrões começam a colidir com coisas. Começam a colidir com os eletrões neste material. Por isso, chama-se este elemento uma resistência. Os eletrões começam a chocar contra os eletrões deste material. Colidem também com os átomos e as moléculas deste material. Por causa disso, a velocidade dos eletrões diminui, certo? Porque estão a colidir com outras partículas. Quantas mais partículas houver para os eletrões colidirem, ou quanto menos espaço houver para os eletrões se deslocarem, maior vai ser o efeito deste material na diminuição da velocidade dos eletrões. E mais tarde, vamos ver que, quanto maior for o comprimento da resistência, maior vai ser a probabilidade dos eletrões colidirem. Portanto, isto é uma resistência e oferece resistência e controla a velocidade da corrente. A corrente, apesar de se convencionar que o sentido do seu movimento é do positivo para o negativo, a corrente é igual ao fluxo de carga por unidade de tempo. Vamos escrever isto? Eu sei que estou a explicar isto de uma forma um pouco desordenada, mas penso que estão a acompanhar. Ora, a intensidade da corrente elétrica é igual à taxa de fluxo de carga, isto é, ao fluxo de carga por segundo ou por unidade de tempo, certo? Lembram-se o que era o potencial elétrico? O potencial era uma medida da tendência dos eletrões para se moverem. Se houver uma grande diferença de potencial elétrico entre estes dois terminais, os eletrões que estão aqui, estes eletrões querem mesmo muito passar para este lado, certo? E se a diferença de potencial elétrico for ainda maior, os eletrões querem ainda mais passar para outro lado. Antes de as pessoas compreenderem o que era uma diferença de potencial elétrico, chamaram esta vontade dos eletrões passarem daqui para aqui a força eletromotriz. Mas agora sabemos que não é realmente uma força, é apenas a diferença de potencial elétrico. Podemos quase imaginá-lo com uma pressão elétrica. E o potencial elétrico também já foi chamado de pressão elétrica. Quanto querem os eletrões passar daqui para aqui? Assim que dermos aos eletrões um caminho por este circuito, eles vão entrar em movimento. Vão entrar em movimento e, como assumimos que este fio não oferece nenhuma resistência, os eletrões deslocam-se com a velocidade que querem. Mas, quando chegam a esta resistência, começam a colidir com outras partículas, o que vai limitar a velocidade dos próprios eletrões. Podem assim imaginar este objeto como um fator determinante da velocidade com que os eletrões se deslocam. Isto é como que o ponto de estrangulamento do circuito. Apesar de os eletrões poderem, em princípio, deslocar-se com uma velocidade muito elevada aqui, abrandariam quando passam por aqui e passarem-o a deslocar-se com uma velocidade mais elevada aqui outra vez. Ora, os eletrões a passar por aqui não se deslocam com maior velocidade que a sua velocidade na resistência. Por que é que sabemos que isto acontece? Porque os eletrões aqui passam mais devagar. A intensidade da corrente é menor. A intensidade da corrente é a taxa de fluxo da carga. Lembram-se? Por isso, se a intensidade da corrente fosse menor aqui e maior aqui, acabaria por haver uma acumulação de carga aqui onde as cargas estavam à espera para atravessar a resistência. E sabemos que não é esse o caso. Os eletrões deslocam-se à mesma velocidade em todo o circuito. O fluxo de carga é igual. Os meus eletrões estão a deslocar-se no sentido contrário ao da convenção, porque pela convenção teremos coisas positivas a deslocarem-se neste sentido. Queria dar-vos uma noção intuitiva sobre o que se passa nos circuitos elétricos, porque penso que, quando compreenderem isto, quando compreenderem isto, os problemas mais complicados que se seguem não serão tão intimidantes. Então, ficámos a saber que a intensidade da corrente é proporcional à diferença de potencial elétrico ao longo do circuito. Isto é a lei de Ohm. A diferença de potencial elétrico, também podemos dizer que a diferença de potencial é proporcional à intensidade da corrente. A diferença de potencial é igual à intensidade da corrente vezes a resistência. Ou podemos dizer que a diferença de potencial a dividir pela resistência é igual à intensidade da corrente. Isto chama-se a lei de Ohm. Lei de Ohm. E é válida para quando a temperatura é constante. Mais tarde, aprofundaremos o assunto e vamos aprender que, quando a temperatura de uma resistência aumenta, as suas partículas constituintes movimentam-se mais, possuem mais energia cinética, o que torna mais provável a colisão dos eletrões com estas partículas. Por isso, a resistência aumenta com a temperatura. Mas, se assumirmos que a temperatura se mantém constante para um dado material, para um dado material a temperatura constante, numa certa configuração, a diferença de potencial numa resistência a dividir pela resistência é igual à intensidade da corrente que o atravessa. Mais tarde, também vamos aprender que diferentes materiais têm diferentes resistividades. A resistência de um objeto é medida em Ohm e é representada pela letra grega Ω, maiúscula. Vamos agora tentar fazer um exemplo simples. Vamos considerar que isto é uma pilha de 16 volts. Por isso, a diferença de potencial elétrico entre o terminal positivo e o terminal negativo é igual a 16 volts. Temos uma pilha de 16 volts. E vamos considerar que isto é uma resistência de 8 Ohms. 8 Ohm. Qual é a intensidade da corrente a deslocar-se? Estou sempre a ir no sentido contrário da convenção. Vamos voltar ao sentido da convenção. Qual é a intensidade da corrente neste circuito? É muito simples e direto. Pela lei de Ohm, V é igual a IR. A diferença de potencial é 16 volts e é igual à intensidade da corrente vezes a resistência. Ou seja, vezes 8 Ohm. Então, a intensidade da corrente é igual a 16 volts, a dividir por 8 Ohms, que é igual a 2 Amperes. O Ampere é a unidade do Sistema Internacional de Intensidade de Corrente e representa-se por um A maiúsculo. Como sabemos, a intensidade da corrente é igual ao fluxo de carga por unidade de tempo, certo? Por isso, 2 Amperes são 2 Coulomb por segundo. Já estou quase nos 12 minutos, vou deixar-vos por aqui. Agora, já conhecem a lei de Ohm e até já têm uma noção do que se passa num circuito elétrico. E vemo-nos no próximo vídeo.